Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, o canal da Família Lima. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria e hoje, gente, nesse vídeo eu vou trazer para vocês as informações de como eu consegui o meu primeiro empréstimo junto ao banco em Portugal. E se você seguir essas dicas, você também poderá estar adquirindo o seu empréstimo junto ao seu banco. Então, gente, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo, beleza? Antes de mais nada, gente, eu queria só deixar um recadinho para vocês, que se o meu conteúdo está te ajudando de alguma forma, tá? Então, me ajuda também, se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like, tá bem? E ativando o sininho de notificação para que você não perca nadinha, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira coisa que você deve fazer, a primeira coisa que eu fiz, né, e que você também deve fazer, é fazer a sua mudança fiscal, sua morada fiscal para Portugal. Para você que está pretendendo vir para Portugal e você que já está aqui e não está sabendo dessa informação, saiba que nós, quando chegamos aqui, precisamos de um representante fiscal para estar assinando o nosso NIF. O nosso NIF aqui em Portugal é como se fosse o CPF no Brasil. Então, a pessoa que assina para você, para você poder tirar ele, tá? Uma pessoa, não é qualquer pessoa que pode assinar, tá, gente? É alguém que já seja residente aqui em Portugal. Pode ser um português ou pode ser qualquer outra pessoa, desde que ela tenha já a residência fiscal. E a residência fiscal nada mais é isso que eu estou falando. Quando você completa aí uns seis meses de Portugal, você tem que ir lá nas finanças, fazer a sua mudança de morada fiscal. Não esqueça, então, gente, isso é muito importante. Não é só com a autorização de residência que a gente faz isso. Quem tem manifestação de interesse também faz, porque eu fiz na época, tinha minha manifestação de interesse somente com ela. E com o contrato de trabalho você pode estar fazendo a sua alteração. O segundo é ter o seu contrato de trabalho. Isso mesmo, gente. Não precisa ser um contrato de trabalho que tenha dois, três, quatro anos de validade. O meu, por exemplo, é apenas um ano de validade, era termo certo, tá? O termo certo, para quem não sabe, é um contrato que tem o dia de começar e o dia de ser finalizado. Ele pode vir a ser renovado ou não, tá certo? Então, o meu contrato que eu levei até o banco é o contrato de termo certo de um ano. Outra coisa muito importante é você ter sua conta conjunta. Isso mesmo, gente. Se você é casado, é muito importante que você faça essa conta em conjunto. Que caia lá o ordenado dos dois, né? Que tenha movimentação nessa conta, para que você tenha um bom relacionamento com o banco, tá? E que ele veja que você pode estar ali pagando as suas contas tudo certinho, tá certo? E o quarto, e tão importante quanto os outros três que eu já falei, é ter uma autorização de residência. Sim, com a nossa autorização de residência, não importa de qual artigo ela seja, ela vai te ajudar muito diante do banco, tá certo, gente? Eu, por exemplo, tenho a minha autorização de residência da CPLP, tá? E eu consegui, com esses documentos que eu falei para vocês aí, tá certo? Com essa documentação, eu consegui sem precisar fazer nada, não precisei nem ir até o meu banco, nada disso. Já cheguei, fiz tudo diretamente no aplicativo. Diante disso tudo, gente, você deve estar se perguntando, ah, mas eu já tenho tudo isso, já tenho um contrato de trabalho, já tenho todas as informações que você disse anteriormente, mas o meu banco se recusou a fazer meu empréstimo, veio negado, eu não sei por quê. Bom, talvez você tenha todos esses processos, como eu já lhe disse, mas você tenha esquecido o principal de todos. Não adianta você ter o contrato de trabalho, não adianta você ter conta em conjunto, não adianta você ter movimentação no banco, tá? Não adianta você ter título de residência e morada fiscal aqui, se você não tiver tudo isso atualizado diante do seu banco. E é você que tem que ir lá na agência, na sua agência, e estar atualizando. Vai lá e pede para eles, olha, eu vim atualizar os meus dados. Porque sem essa atualização, gente, vocês não vão conseguir mesmo. Antes de mais nada, tenha consciência quando você for fazer um empréstimo para a gente, não vá ficar foito, sair pegando o empréstimo e depois não ter conta de pagar. Porque isso é ruim, é ruim para você e é ruim para nós brasileiros que estamos aqui e que queremos viver correto, né? Porque não queremos prejudicar ninguém, queremos apenas ter uma vida mais digna, não é mesmo? Então, tome muito cuidado, tá, gente? Não vão sair por aí fazendo empréstimo, além do que você pode pagar, não vá sair por aí fazendo compra, parcelando. E o brasileiro tem muito disso, né? De parcelar. Para que não se prejudique, não venha prejudicar todos nós que estamos aqui, beleza? Então, gente, espero que essa dica tenha sido útil para você. E se ela te ajudou de alguma forma, vamos ajudar o próximo também, tá bem? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com alguém que você saiba que esteja precisando dessas informações, tá bem? Vamos ajudar uns aos outros. Qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em me perguntar, tá bom? Eu vou deixar aqui no Instagram na descrição do vídeo e vocês podem estar fazendo qualquer tipo de pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham que eu vou estar pronta para lhes responder. Pode ser que eu demore, mas se eu demorar não é porque eu queira, tá? As questões de trabalho, enfim. Mas estarei pronta para responder todos vocês, as dúvidas de todos vocês que tiverem, beleza? Então, fiquem com Deus. Agradeço a cada um de vocês que ficaram comigo até agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau. Tchau.